E aí pessoal, beleza? Flaming aqui trazendo pra vocês mais itens grátis que vocês podem pegar agora aqui no Roblox Então bora pro primeiro item Esse fone de ouvido aqui rapaziada, esse item aqui, essa coroa aqui e essa outra coroa aqui Vocês conseguem pegar mano nesse mapa aqui esses 4 itens, beleza? E basicamente como funciona esse jogo aqui, vocês ficam parado aqui dentro do jogo, tá? E por segundo aqui vocês vão ganhando meio que uns pontos aqui, beleza? Quando você aperta a tab aqui, você consegue ver a tabela aqui que mostra os seus pontos, beleza? Você só tem que ficar dentro do mapa aí mano, tranquilão, que você vai ganhando pontos, esses pontos vão se acumulando, beleza? Vocês estão vendo aqui em cima que tem um contador aqui de pontos, quando todo mundo do servidor fica aí né, tranquilo E esse ponto aqui acaba, tá vendo aqui em cima que tá acabando os pontos aqui ó, esses 95 mil pontos acabam aqui Vocês ganham um bônus, eu não sei qual bônus que é, mas provavelmente é algum bônus de pontos aí, beleza? Então fica aí dentro do mapa que você vai ganhando um bônus aí de tempos em tempos Provavelmente não demora muito ainda, bem rápido aqui, beleza? Então é mais ou menos assim que funciona, tá? E aí quando você acumula uma quantidade legal de pontos, você consegue trocar pelos itens aqui, tá? A coroa aqui é 80 mil pontos, esse fone é 125 mil pontos, essa coroa aqui é 125 mil pontos e esse aqui é 100 mil pontos Eu mostrei esses 4 aqui, mas tem outros itens que você consegue pegar aqui também, beleza? Então bora pro próximo item Essa foi isso aqui rapaziada, tem mil de estoque, beleza? E vocês pegam aqui nesse mapa que é o Tower of Madness, beleza rapaziada? Esse jogo aqui ele funciona assim, isso aqui é meio que aquela torre, tá ligado? É tipo uma torre, um ob, né? Que você tem que ir subindo, aí, beleza? E aí quando você entra aqui ó, vem aqui no evento, ele fala aqui mano, pra você coletar aí 100 pups na primeira missão Você tem que completar 5 missões pra você pegar esse item aí, beleza? Assim que você completa a primeira missão, desbloqueia a segunda missão aqui No caso da primeira, é coletar essas 5 abóboras aí pelo mapa, beleza? Vocês vão subindo aí e vão coletando Depois que vocês coletam ela, ele libera a segunda aqui E quando você completar a segunda, libera a terceira, a quarta e por fim a quinta Depois de terminar todas as 5 missões, você consegue pegar o item aí, Limited, beleza? Bora pro próximo item E o próximo item, rapaziada, é esse Purple Hood aqui, muito top, muito massa mesmo, mano Como sempre, né? Os caras desse mapa aqui, sempre fazendo item muito legal Esse aqui tem 3 mil de estoque e vocês conseguem pegar aqui no Anime Energy Clash Simulator Beleza, meus queridos? Entrando aqui dentro do jogo, vocês veem aqui ó, em Limited, o GC E aqui está o item e a dificuldade dele é médio, beleza? Então sejam rápido, porque quando é médio assim, não é lá essas coisas E basicamente o que vocês tem que fazer? Vocês tem que derrotar o Saitama aqui, tá? É o boss do evento Vocês tem que abrir mil ovos e ficar online aí por 360 minutos Cerca aí de 5 horas aí, vocês vão ter que ficar dentro do jogo Um pouquinho mais que isso, talvez 6 horas vocês tenham que ficar aqui dentro do jogo E onde encontra o Saitama aqui, né? Beleza? O evento, mano, ele fica bem aqui, né? Vocês vêm aqui nesse lugar E aqui está o Saitama, beleza? Então é esse boss aí que vocês tem que derrotar, beleza? Então sejam rápidos aí para vocês pegarem o item Boa sorte, bora O próximo item tem 2.500 de estoque, beleza? Até esse momento saiu 937 E vocês pegam aqui nesse mapa aqui, ó, o Dawn Move Eu não preciso explicar muito, rapaziada, como funciona esse mapa aqui Vocês vão entrar dentro dele Vocês não têm que se mover, vocês vão ganhando ponto Muito parecido com esse outro mapa aqui Que eu mostrei, vocês vão ganhando pontos E depois vocês pegam esses pontos e vocês trocam por item, pelo item, beleza? Então é bem simples de entender, tá? Eu já expliquei muito sobre esse mapa aqui Eu acho que alguns de vocês já tem conhecimento aí, tá? É Dawn Move O próximo item, rapaziada, é essa cartola aqui, tá? Ela tem 750 aí de estoque, beleza? E vocês pegam aqui nesse mapa, que é o Momo Quest E basicamente o que vocês têm que fazer nesse mapa? Clicando aqui em UGC, rapaziada Vocês têm que entrar no jogo aí durante 3 dias, tá? Beleza? Vocês precisam jogar esse Cosmic Eclipse Tournament 3 vezes aqui E vocês precisam coletar 3 Epic Guildas, beleza? Eu não conheço muito sobre o jogo Não dá pra me explicar muito sobre ele aqui, beleza? Então eu dou uma indicação aí pra vocês jogarem e explorarem E tentarem descobrir exatamente como é tudo isso, beleza? Aquele que não seja tão difícil Você tem que matar uns monstrinhos aqui dentro do jogo, beleza? E é basicamente isso Bora pro próximo item Próximo item, rapaziada São itens do catálogo São essas cabeças aqui, beleza? A terra aqui, o sol, a lua, beleza? Sejam rápidos e peguem, tá? Não sei por quanto tempo o criador vai deixar esse aqui gratuito, beleza? Já esteve gratuito um tempo atrás E ficou pro Robux E agora voltou de novo aí, tá? Então tentem ser rápidos aí Quem quiser pegar esses itens, beleza? Esse é o vídeo, rapaziada Quem quiser mais itens, vê o último vídeo aí Tamo junto, valeu Fui, até a próxima Tchau